O Quanto Te Falei Isso Vai Mudar Motivo Eu Nunca Dei Você Me Avisa Me Ensina Falar Do Que Foi Pra Você Não Vai Me Livrar De Viver Quem É Mais Sentimental Que Eu Eu Disse Nem Assim Se Pude Evitar Lalá Lalá Lá 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 De tanto eu te falar Você superteu Que era o sentimento E assim Fez dele razão Pra se perder O abismo que é Pensar e sentir Ela é mais Sentimental que eu Então fica bem Se eu sofro um pouco Eu só aceito a condição De ter você só pra mim Eu sei que não é assim Mas deixe eu só aceito A condição de ter você só pra mim Eu sei Não é assim Mas deixe eu fingir La 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 Obrigado.